Iniciei. Pode começar. Pessoal, como vocês estão? Bem-vindos. Boa tarde para todo mundo aí, galera que está chegando. Pessoal, hoje então a gente vai estar dando continuidade nas nossas aulas aí que a gente está oferecendo para vocês. Hoje a gente vai comentar sobre veias. Só um detalhe bem especial para vocês, já adiantando para semana que vem. Semana que vem a gente vai ter alguns convidados aí para a nossa live que vai ser a respeito de nilo, tá bom? No mais, eu queria agradecer novamente todo mundo que está aí acompanhando a gente e vamos dar início aí a nossa aulinha que está bem bacana e hoje também a gente vai ter participação do professor Rodrigo, ok? Bom, para quem não me conhece, eu não estava presente na aula passada. Eu sou o Júlio César, sou aluno da enfermagem da UFTM e já sou monitor de anatomia há dois anos. Eu faço algumas iniciações científicas, faço algumas pesquisas na área de anatomia de orientação do professor Rodrigo também, beleza? Vamos iniciar então, pessoal. Bora lá, peguem seus atlas aí, peguem seus materiais e vamos mandar ver. Pode passar, por favor? Beleza, pessoal. Então, esse é o índice. Lembrando que a nossa live de hoje vai ser uma live... A gente viu o formulário de feedback para vocês. Vai ser uma live mais curta e uma live mais eficaz para não cansar todo mundo, ok? Então, aí está o índice. A gente trabalhou essa introdução inicial. A gente vai trabalhar os aspectos gerais, a drenagem do coração, cabeça e pescoço, membros superiores, tórax, abdômen, pelve, membros inferiores e as nossas referências. Bora lá, pessoal, aprofundar um pouquinho nos estudos de veias. Beleza, pessoal. Vamos começar então com a circulação geral. Semana passada, essa foi a primeira imagem que eu mostrei para vocês que a gente fez a comparação do sistema arterial. Então, hoje, nessa aula, eu vou pedir para vocês focarem então na parte de retorno venoso, que é o que interessa para a gente. Bora lá, pessoal. Vamos começar pela imagem da esquerda, do muro. Então, semana passada, a gente viu o retorno arterial normal tranquilo. Vamos então começar. Lembra que o sangue arterial, então, ele sai lá do ventrículo esquerdo e ele chega até lá nos capilares. Hoje, a gente vai começar na imagem bem embaixo, na questão dos capilares. Então, lembre que a irrigação arterial, ela vai até o segmento do nosso corpo. Já o retorno venoso, ele realmente vai retornar. O sangue venoso vai retornar para o coração. Então, o trajeto inicia lá nos capilares venosos. Vocês estão vendo nessa transição. Então, nos capilares venosos, esse retorno vai se iniciar por todas as partes do nosso corpo até chegar lá em cima, no átrio direito e no ventrículo direito, para recomeçar todo o processo de hematose em relação ao sangue venoso no pulmão. Lembre-se de um detalhe muito importante que eu comentei com vocês. Não são todas as artérias e veias que carregam sangue desoxigenado ou oxigenado. Aí, a gente tem um exemplo muito claro. Esse sangue desoxigenado, que chega de todos os sistemas, pelas veias, no átrio direito e no ventrículo direito, ele vai para o pulmão através da artéria pulmonar. Então, lembra, na questão arterial, quem carrega são as veias pulmonares. Aqui é o inverso. Quem carrega esse sangue desoxigenado, vocês estão vendo, para o pulmão é as artérias pulmonares. Com certeza, anotem nisso. Ok, pessoal, na imagem da direita de vocês, do Tortora, de novo a gente tem aquela imagem que mostra a segmentação completa do nosso retorno venoso. Assim como o sangue arterial, ele precisa ser levado, irrigado, todas as partes do nosso organismo, todas as divisões sistêmicas, a gente tem que ter esse retorno venoso, trazendo o gás carbônico e trazendo também demais lixos celulares para serem processados e poder todo o ciclo se reiniciar. Então, se atentem aí, que vocês estão vendo na imagem, a gente tem, então, um retorno venoso de cabeça e pescoço, temos da parte de tóricos, temos da parte de abdômen, telva e membros inferiores, normal, assim como a irrigação. Então, onde o sangue chega, ele tem que retornar. Ok? Pode passar? Show de bola, pessoal. Então, é só mais um esqueminha para a gente ver. Na imagem da esquerda de vocês, da jefa de imagem, a gente vê essa questão da ramificação muito bem em relação ao pulmão. Lembre-se que dentro do pulmão, a gente tem as localidades específicas onde as artérias pulmonares e as veias pulmonares vão se acoplar para poder se ramificar e chegar nos alvéolos. Então, tenham em mente aqui a questão interna pulmonar. É uma questão muito bem estruturada. E tanto as veias pulmonares e as artérias pulmonares, quando elas se ramificam dentro do pulmão, elas se acoplam muito bem dentro dos espaços pulmonares. É o que a imagem tem mostrando aí para a gente. Percebam que na imagem transparente dos pulmões, as veias e as artérias pulmonares, elas estão extremamente bem alocadas. Não é um bom lado. Elas realmente têm um sistema a ser seguido para facilitar a saída e a entrada do sangue dentro do pulmão. Seja sangue arterial ou seja sangue venoso. Ok? Do lado direito de vocês, da imagem do sobota, a mesma coisa que eu comentei com vocês, que a gente vai aprofundar. A gente tem o nosso sistema de retorno venoso em todo o nosso corpo e que tem algumas peculiaridades que a gente vai estudar hoje. Beleza? Pode passar. Show de bola, pessoal. Semana passada, eu usei essa mesma imagem para a gente fazer a título de comparação. E hoje eu retorno com ela, eu retorno com ela, porque ela é extremamente didática. Então, vamos lá. Aí na imagem da esquerda de vocês, do Tortora, pessoal, a gente tem, então, uma estrutura fazendo a comparação de uma artéria e de uma veia. Então, semana passada, a gente comparou a artéria. Vamos focar hoje, então, na veia, que é essa do lado direito da imagem de vocês. Primeira coisa que a gente tem que observar, pessoal, a veia, as suas camadas que a reveste, elas são camadas menos desenvolvidas do que nas artérias. Mas, observem, nas artérias, a gente tem, então, uma, vamos dizer assim, uma ramificação, um desenvolvimento muito maior das camadas. Na veia, não. Na veia, é algo realmente menos espesso. Vocês conseguem observar muito bem. Então, está aí a primeira característica. As veias, ela tem um processo de desenvolvimento das suas camadas menor do que as artérias. Outra característica importante, vocês conseguem ver que o lúmen, que é essa região onde o sangue vai se locomover dentro da veia, ele é maior que nas artérias. Justamente porque o sangue que passa pelas veias tem uma, vamos dizer assim, uma velocidade e uma pressão muito menor do que nas artérias. Então, a gente tem esse lúmen maior, que faz sentido. Vamos, então, ver as estruturas. Uma veia, então, pessoal, aí a gente tem a nossa camada externa, que é a túnica externa. Essa túnica externa na veia também é chamada de túnica de ventícia. Característica muito importante. A túnica externa é revestida basicamente por tecido conjuntivo, colágeno e algumas fibras elásticas. Essas fibras elásticas, nada mais é para facilitar na distensão. Quais, Júlio? Mas as veias se distendem também? Sim, elas têm um processo de distensão, sim. A gente vai ver até algumas análises clínicas. Então, é necessário que a veia possua, nem que seja um pouco de elasticidade. E ela possui, principalmente, na sua túnica externa, diferente do que a gente vê nas artérias. Depois, a gente tem também a túnica média. A túnica média das veias, ela é muito simples também. Ela é revestida por tecido muscular liso, extremamente simples. E a gente tem também a nossa túnica interna, que nada mais é revestida por tecido epitelial simples. Observando que a veia não possui aquelas lâminas elásticas desenvolvidas igual à artéria. Ok? Dentro da veia, pessoal, vocês conseguem ver que ela tem uma característica que as artérias não têm. É uma característica muito importante. As veias, algumas das veias, possuem um mecanismo valvular de controle de refluxo sanguíneo. E vocês estão vendo aí que são as chamadas válvulas venosas, ok? Ou somente válvulas. A gente vai estudar elas já já. E do lado direito de vocês, vocês conseguem ver uma característica muito legal. Algumas veias, elas seguem como se fossem veias satélites de algumas artérias. A gente vai discutir também já já. Pode passar. Show de bola, pessoal. Então, vamos fazer aí os tipos de comparação para a gente poder delimitar melhor quais são os tipos de veias que a gente tem no nosso corpo. Então, semana passada, a gente viu os tipos de artérias. Vou pedir para vocês focar, então, do lado esquerdo aí da imagem do Martini para a gente dar uma visualização melhor, ok? Pessoal, o primeiro tipo de veia que a gente tem é a veia de grande calibre. A veia de grande calibre, ela tem todas as camadas que a gente discutiu mais desenvolvidas e ela tem um poder de elasticidade também e um calibre maior. Porque realmente essas veias são aquelas veias mais próximas do coração ou que já tem que ter um retorno venoso com mais profundidade. Então, essas veias, elas têm um maior calibre e têm um processo maior de elasticidade. Óbvio que essas veias de grande calibre, elas não têm a mesma elasticidade que uma artéria elástica, por exemplo. Mas ela também é bem, vamos dizer assim, bem desenvolvida nessa questão em comparação com as demais veias, ok? Embaixo, a gente tem as veias de médio calibre. As veias de médio calibre são as veias mais comuns que a gente tem, é onde algumas análises clínicas entram também. Principalmente aí o pessoal que estuda biomedicina, etc. É muito estudada essa questão das veias de médio calibre, ok? Elas têm as mesmas camadas, só que menos desenvolvidas um pouco as artérias de grande calibre. Show, pessoal! E a gente chega na última estrutura, que é as vênulas. Então, as vênulas, elas se assemelham muito ao papel que as arteríolas fazem na questão arterial. Então, elas servem de mecanismo de transição entre os capilares venosos, que é essa última estrutura que vocês estão vendo, e a questão do retorno venoso por si, por completo. Então, ela basicamente faz o mesmo papel que as arteríolas. Elas servem de mecanismo de transição no sangue realmente iniciar o seu retorno venoso. Beleza? Então, anote. A gente tem veias de grande calibre, de médio calibre, e a gente tem as nossas vênulas. Beleza? Mesma coisa, muito simples, muito fácil de entender. Pode passar? Show de bola, pessoal! Vamos lá! Vamos estruturar um pouquinho a questão das ramificações e da classificação das nossas veias. Então, aí na imagem da esquerda de vocês, a gente está vendo um esquema didático em relação a uma veia. Observem que, assim como o sistema arterial se ramifica, o sistema venoso também se ramifica. Então, vocês conseguem observar a veia se ramificando em vênulas. E essas vênulas, então, vão ter o contato direto com os capilares venosos, para onde vai trazer esse sangue desoxigenado para cair na circulação venosa e ter o retorno. Tudo bem? Então, as veias, elas são extremamente importantes. Assim como se a gente não ter todo aquele esquema do sistema arterial, a gente não tem a vivida, aqui é do mesmo processo. A gente não vai ter o ciclo iniciado novamente, e a gente, provavelmente, vai ter muitos problemas, caso algumas dessas estruturas sejam danificadas. Ok? Show de bola, pessoal! Aí, do lado direito de vocês, a gente tem duas instituições aí, que são em relação às veias. Então, a gente tem as veias superficiais e a gente tem as veias profundas. O modelo de classificação. As veias superficiais, pessoal, vocês podem olhar aí, exatamente nesse momento, nos braços de vocês, por exemplo, que são aquelas veias, realmente, que a gente consegue observar. Estão nas camadas mais superficiais, geralmente em contato com a nossa pele. Ok? Já as veias profundas, pessoal, elas estão relacionadas com a drenagem venosa de órgãos e vísceras mais profundamente. E um detalhe, lembra que eu comentei com vocês que a gente tem algumas veias satélites que vão em conjunto com algumas artérias para facilitar o retorno venoso. Então, na maioria das vezes, essas veias satélites são veias profundas. Dificilmente a gente vai ter veias satélites superficiais. Então, anotem. Na maioria das vezes, as veias satélites são veias profundas. Ok? Então, superficial. A gente consegue, na maioria das vezes, visualizar. Então, nas camadas superiores do nosso corpo. E as profundas estão relacionadas com os órgãos e as vísceras internas da drenagem venosa. Beleza? Pode passar. Beleza, pessoal. Aí só tem um esqueminha básico para a gente comparar. Então, lembra, igual a gente mostrou no sistema arterial, no sistema venoso é a mesma coisa. Só que no sistema venoso, tudo se inicia, aqui na imagem da esquerda de vocês, eu só boto. Tudo se inicia com os capilares. Então, o retorno venoso, a gênese do retorno venoso, inicia com os capilares venosos. E aí vai para as vênulas e ganha uma circulação venosa, que são as veias, até chegar no átrio direito e no ventrículo direito do coração e subir pelas artérias pulmonares para o pulmão. E ocorrer todo o processo de troca gasosa e de limpeza de lixo celular. Ok? Aí dá a imagem da direita para vocês do murro. Nada mais é do que a representação de tudo que eu falei. Vocês podem ver, então, o sangue arterial, ele está chegando. A gente tem a relação das trocas gasosas, onde vai ser aproveitado pelas células. Ao mesmo momento, o gás carbônico vai ser depositado nesse sangue. O lixo celular vai ser depositado nesse sangue. E ele inicia o seu retorno aí através dos capilares, chega nas vênulas e ganha toda a circulação venosa. Beleza? Pode passar. A gente entra, pessoal, agora em um mecanismo extremamente importante. Ele é basicamente exclusivo do sistema venoso, que são o mecanismo, que é o mecanismo valvular. Vamos lá, pessoal. As válvulas são mecanismos internos que a gente tem dentro das veias e, principalmente, ajudam a evitar o refluxo sanguíneo. Então, nada mais é do que essas válvulas são imaginações da nossa túnica íntima das veias. Então, no processo de embriogênese, ocorre o processo de invaginação e a criação dessas válvulas. Elas são muito importantes, pessoal, principalmente na questão do retorno venoso dos membros inferiores. E a gente tem toda a questão da gravidade, que pesa contra e tal. Então, as válvulas, elas têm função primordial. Então, o que elas fazem? Realmente, é como se fosse uma portinha que delimita a passagem do sangue e ajuda o sangue a ter um retorno venoso mais concluente, principalmente na questão de membro inferior. Ela faz esse controle. Ela não deixa, vamos dizer assim, o sangue acumular, principalmente, em vasos do membro inferior. É a função valvular. O sangue não fica parado lá. E a gente tem algumas aplicações químicas que a gente vai comentar. Pessoal, o mecanismo valvular, ele não consegue fazer isso sozinho. Então, a gente tem uma ajuda muito importante da nossa musculatura. Lembrando que a musculatura esquelética, lembrem lá da aula de anatomia, ela tem uma contração voluntária. Então, quando a gente anda, ou a gente está caminhando ou correndo, a gente tem aí as nossas contrações voluntárias. Essas contrações voluntárias do músculo esquelético, vocês estão vendo aí na imagem da esquerda, ela auxilia. Então, quando o músculo contrai, ele contrai também a veia. E é como se fosse um mecanismo de impulsionar o sangue para poder subir. É como se a gente fosse apertar uma mangueira para a água poder sair mais rápido. É a mesma coisa. Esses músculos, com essa contração voluntária, auxilia as válvulas a realmente impulsionar o sangue para cima, para chegar no sistema venoso mais superior e chegar no coração. Ok? Beleza, pode passar. Beleza, pessoal. Eu coloquei algumas dívidas para vocês entenderem basicamente em relação a isso. Então, nessa imagem central aí que vocês estão vendo, vocês estão vendo a função do mecanismo válvular. Do lado esquerdo da imagem, uma válvula completamente assadida. E do lado direito, uma válvula do sistema venoso que já está um pouco distendido. Então, observem que na imagem da esquerda, o mecanismo válvular consegue funcionar normalmente. Então, a válvula deixa passar uma determinada quantidade de sangue, ela se fecha, há um impulsionamento desse sangue para a região superior, depois ela se abre novamente e o processo continua. Quando eu tenho algum problema de distensão nessas veias, vocês estão vendo aí do lado direito, que a válvula não consegue atuar de uma maneira eficaz. Ou seja, o sangue vai começar a ser acumulado nessas regiões. E aí a gente vai ter um probleminha muito comum, que a gente vai ver já já. Nas demais imagens aí, do pessoal do GIF, eu quis mostrar para vocês nada mais do que a circulação venosa interna do nosso corpo. Então, assim como a circulação arterial tem o seu caminho próprio, a circulação venosa também tem. Beleza? Pode passar. Show de bola. Pessoal, agora a gente chega a comentar um pouquinho para vocês a respeito das varizes. Então, as varizes, pessoal, eu acho muito comum, vocês devem ter visto aí já algum caso, alguém já deve ter tido ou tal. As varizes nada mais são do que realmente um problema naquelas válvulas que eu comentei com vocês. Então, as válvulas, elas vão ter algum problema, seja patológico, genético, ou hereditário, qualquer coisa, elas não vão conseguir atuar, fazer o seu processo adequado. Elas não vão conseguir abrir e fechar adequadamente. E aí o sangue não vai ter um refluxo muito bem otimizado. E ele vai começar a acumular, principalmente na região de membros inferiores. Esse, quando a gente começa a acumular o sangue, começa a ter um distanciamento. A veia começa a dilatar. Então, vocês viram que a veia, ela não é preparada para ter uma dilatação muito grande. Mas o sangue está acumulando ali e a veia vai se dilatar normalmente. Não tem como evitar. E aí que começam as complexidades aí das varizes. Em alguns casos pode gerar dor, pode gerar desconforto. Esteticamente também não é muito legal. Mas com processos cirúrgicos a gente consegue estar resolvendo isso. Vocês conseguem ver um exemplo aí na imagem da direita, no campo inferior direito. Beleza, pessoal? Pode passar. Oi, gente.